oi pessoal tudo bem com vocês? bem tendo de volta mais um vídeo aqui no canal começando mais um vídeo aqui com vocês né hoje a gente está aqui no mercado de artesanato e vou mostrar tudo para vocês espero que vocês gostem de nos acompanhar e bora aqui para mais um vídeo junto com a gente e olha essa plaquinha tanto que é interessante né enquanto ao ver cuscuz haverá amor e é uma delícia cuscuz eu concordo a maneira e a gente prossegue vai vai meu amor vai jogando, tira a mãozinha ai gente é Mano e o Joávia troca a cabeça ai aqui está Maria tudo bem né Maria aqui está Toninho tá bom demais boa pessoa paraíba Brasil isso ai gente aqui está Kika boa tarde estamos aqui só curtindo as festas é isso ai ali está Cláudia estamos indo bora lá gente a gente está aqui no centro de João Pessoa viu né eu que troca Tom 20 20 20 à 20 21 Tchau, tchau. 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 A pista que a gente tem daqui de cima, bonito, com esses prédios, muito bonito. Tchau. 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 Patrinho. Gracinha, né? Tchau. Tchau, tchau. Vamos! 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 Vai! Olha! Está cheia de luz! Está cheia de luz! Está cheia de luz! Música Chegamos aqui nessa feirinha agora Feirinha de artesanato de Tampaú E o pessoal aqui já está tirando as fotos Está cheia! Muito bem! Eu ainda estou na louca! Tanto de doce aqui! Sim. E aí, gente, paramos aqui agora para nós pedir pizza, ó, vamos tranchar a pizza agora, viu? Cuidado com as menininhas, tudo cansada, mas agora a gente come e vai embora, né, Xana? É isso aí? Muito bom, conheci muitas coisinhas, muita coisa bonitinha, espero que vocês tenham gostado e de nos acompanhar também nesse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo. Tchau! E aí